Pra você que procura praticidade, que quer colocar dentro de sua casa carpete de madeira, ouro piso é uma excelente dica eles tem várias opções, aqui eles trabalham com ouro piso, trevo piso trabalham também com piso trim, trevo e hume eu tenho preços ótimos pra passar pra você este aqui por exemplo, 1 metro quadrado, 26 reais e 80 centavos isso com tudo colocado, com todos os acessórios, com manta, rodapé, chapa 26,80, 1 metro quadrado em duas vezes sem juros e acima de 25 metros quadrados papel de parede, eles trabalham também pra você dar um requinte todo especial na sua casa deixa ela mais aconchegante trabalham com carpete em nylon, que também é sempre uma boa pedida e com várias marcas agora você que procura o LAMET, eles tem aqui pra você várias opções em cores também o LAMET é aquele importado, que não risca você pode receber visita em casa, que faça uma maior confusão dentro da sua casa criança, arranhar, enfim, não tem problema o LAMET saindo por 42,90 ao metro quadrado colocado, também com todos os acessórios preço à vista, também dividido em duas vezes, pra colocações acima de 25 metros tem outras variedades também, como você está podendo conferir aí no vídeo e eles ficam com promoção durante toda a semana, de segunda a sexta, das 8h às 7h sábado e domingo, das 9h às 4h, e são vários endereços pra você Rua Aureflama 66, em Pinheiros, telefone 852-8686 Rua Hiperuígue 168, no bairro de Sumaré, 871-5005 Rua Apucarana 909, no Tatuapé, telefone 293-8111 e mais um endereço pra você, Rua Califórnia 605, no Brooklyn o telefone 533-3040 pra você que procura praticidade, carpete de madeira, forração de papel aqui tem, ouro piso